Você que tá novinha me gosta de um conflito Por isso que agora eu vou querer jogar contigo Tá dando a minha praia e que a gente conhece Mas eu digo que eu não vou te machucar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Se eu te machucar o Jesus desacelera se eu te machucar Hoje são desacelera e toma 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 Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo, nada Preciso me machucar Por favor, desacelerar Me machucar Por favor, desacelerar Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo, nada Preciso me machucar Por favor, desacelerar Só pra me machucar Por favor, desacelerar Tive pra aqui, meu negócio é de confiração Tu resulta agora, eu vou me enxergar Tive pra aqui, meu negócio é de confiração Mas eu te prometo que eu não vou te machucar Tomo, tomo, tá? Tomo, toma, tá? Tomo, toma, tá? Tomo, tomo, tá? Tomo, toma, tá? Preciso me machucar Por favor, desacelerar Se te machucar Por favor, desacelerar Tomo, tomo, tá? Tomo, toma, tá? Tomo, toma, tá? Tomo, tomo, tá? Preciso me machucar